Bom, a rotina do cinema e da TV mudou completamente por conta do surto de coronavírus. Mas aqui a Lume TV está de volta trazendo as notícias que você não pode esperar para saber. Seja bem-vindo ao Lume TV! Boa noite! A pandemia de covid-19, coronavírus, que atingiu todos os países aí, mudou drasticamente a rotina de produção da sétima arte. Salas de cinema estão fechadas em todo o planeta e, com isso, muitos lançamentos foram adiados. A Sony Pictures acabou decidindo por fazer um lançamento digital de um de seus filmes, Bloodshot. O filme, que estrearia em meio a essa pandemia, acabou ganhando uma versão digital que já está disponível para compras. Olha só o que a Sony disse. A Sony Hotman, da Sony Pictures, informou, abre aspas, A Sony Pictures é extremamente comprometida com a exibição de seus filmes em cinema e nós apoiamos a janela de exibição. Esta é uma circunstância única e extremamente rara, em que os cinemas foram forçados a fechar em prol de um bem maior. E Bloodshot ficou abruptamente indisponível. O público agora terá a chance de ter Bloodshot para ver imediatamente em suas casas, onde atualmente passamos a maior parte do tempo. Estamos confiantes que, assim como outros negócios também foram atingidos fortemente pelo vírus, os cinemas vão se recuperar com sucesso e nós estaremos lá para apoiá-los. Então, Bloodshot está disponível nos seguintes serviços. Apple TV, Google Play, Play Station Store e Microsoft Filmes e TV. Então, se você tem um desses serviços, entra lá e você já pode comprar a versão digital de Bloodshot. E, para ter um gostinho do filme, vamos conferir o trailer. Você me transformou em uma arma, e agora ela está apoiando em você. Nós estamos levando o caminho no maior avançamento humano de todos os tempos. A tecnologia que está passando por seus veins aumenta sua força, seus refluxes, e até mesmo seus currinhos, são como qualquer coisa que vimos antes. E ele está completamente em nosso controle. Começando a memoria de memoria de novo. A próxima missão, em 3, 2, 1. E iniciar a sequência. O que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? Você se matou. Você foi dado a segunda chance. Você tem um armamento dentro de você. Eles chamam de nanas. Eles rebuíram você. E eles estão em meu sangue. Eles são seu sangue. Bem-vindo ao seu futuro. O que você acha que é verdade? Às vezes não é. Eu tive uma esposa que me levou. Ela me tornou em um arma. E agora é o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho uma esposa que me levou. Eu tenho uma esposa que me levou. Não é. Não é. Amém. Bacana, né? Bom, terminou na última sexta-feira, com reapresentação do último capítulo ontem, sábado. A novela Era um Seis. Foi a quinta versão feita para TV. E a terceira versão a partir do texto de Rubens Ebald Filho e Silvio de Abreu. E dessa vez, a autora Angela Chaves mudou completamente o final de Dona Lola, que tanto no livro quanto nas quatro versões anteriores, ficava sozinha no fim. Ainda na última semana, houve o chamado Encontro de Lolas, é porque, numa determinada cena, Gloria Pires, que viveu a Lola desta versão, se encontrou com o Nissete Bruno e Irene Havasch, que viveram as Lolas nas duas versões anteriores, dos anos 70 e 90, respectivamente, na TV Tupi e no SBT. E mais, algumas pessoas notaram uma pequena curiosidade num determinado momento. É que o ator Otton Bastos, que viveu o Júlio, na versão de 1994, no SBT, fez uma participação também nessa versão como um padre. E, nesta última semana, ele se encontra com a personagem de Irene Havasch, que foi a Lola, lá do SBT. E o diálogo dos dois prestou uma homenagem à versão anterior. É porque, na última cena da novela de 94, Lola, Irene Havasch, entra em uma igreja e começa a fazer uma oração e a conversar, tecnicamente falando ali, com o espírito do seu marido falecido, o Júlio, o Otton Bastos. E aí, ela sai de lá, ela relembra a parte da vida, sai e a novela acaba. Esse é o fim de Era um Seis, em 1994. Então, desta vez, o Otton, como padre, chegou ao asilo em que Irene estava e relembrou exatamente esta conversa. Ele disse que achou muito bonito ela conversando, ela fazendo uma oração e ele não quis interrompê-la naquele momento na igreja. Então, a autora prestou uma homenagem a essa versão anterior. Claro, teve a grande emoção ali do momento também, das três Lolas reunidas, tricotando em volta de uma mesa no jardim desse asilo. Então, Irene Havasch, Glória Pires, Iniciat e Bruno, fechando ali, com chave de ouro, esse ciclo que foi essa belíssima novela, Éramos Seis. E com o fim de Éramos Seis, um fato inédito acontece agora na Globo. A partir desta segunda-feira, com exceção de Malhação, só vai ter reprise. Não tem nenhuma novela inédita na Globo. A Globo parou a produção de suas novelas devido ao surto do coronavírus, com previsão de retomada no fim desse semestre ou no começo do segundo semestre. E mesmo Malhação vai sair do ar na próxima semana. Ela teve o fim antecipado, vai ser exibido o seu último capítulo, mas o fim foi antecipado. E a partir de então, as quatro principais faixas da emissora, ou seja, Malhação, a faixa das seis, das sete e das nove, vão ser compostas apenas por reprise. É algo inédito aí, mas necessário devido a esse surto de coronavírus. E agora fica ligado, você que está aí na quarentena, assine a arte, eu lançou uma promoção muito bacana. Para a gente que está ansioso para sair, mas sabe da importância que é esse afastamento social. Então a promoção é para quando acabar essa quarentena e os cinemas reabrirem. Até o dia 1º de abril, você pode mandar, você pode postar, aliás, no seu perfil, um vídeo, uma foto, um poema, um desenho, contando um momento especial que você teve com a sua família, ou com seus amigos, ou sozinho mesmo, no cinema. É esse lugar maravilhoso que a gente sempre se encontra, que a gente vive histórias incríveis. E que agora, né, esses locais estão fechados por conta do coronavírus. Então, cinearte lançou essa promoção. Você vai lá no seu perfil, no Facebook ou no Instagram. coloca uma foto, um vídeo, um desenho ou um poema, contando de um momento inesquecível no cinema e marca o perfil oficial da cinearte. Uma postagem que tiver mais comentários, no dia 4º de abril, né, vai ser divulgado aí o vencedor, vai ganhar pares de ingressos até o fim do ano, após a quarentena, para poder reaproveitar aí com a família, com os amigos, esses momentos incríveis que, no momento, estão impedidos. Então, uma promoção super bacana da cinearte. Corre lá, você pode fazer essas postagens até o dia 1º e o resultado já sai dia 4º, valendo pares de ingressos até o fim do ano, assim que passar a quarentena. Bom, teve menos notícias aqui hoje também na Lume TV, a nossa volta agora. O cinema tá parado, a TV tá parada, então, tem menos notícias mesmo. Mas a gente volta no próximo domingo, às 6 da tarde. Por enquanto, não tem futebol, né, e também não tá tendo cinema. Mas a Lume TV continua aqui pra você. Então, até o próximo domingo, às 6 da tarde. Fiquem com Deus, isolamento, se cuidem e até mais! Fiquem com Deus, isolamento, se cuidem e até mais!